das cidades digitais. Esses projetos estão avançando? E a minha pergunta é, o Wi-Fi corre o risco de perder lugar para o 5G? Vamos lá, primeira pergunta. Cidade digital está avançando? Com certeza. A gente começa a ver também, além do interior de São Paulo, interior de Minas, eu começo a ver projetos em cidades pequenas, cidade de Rondônia, cidade de Roraima. O último projeto que a gente trabalhou e está conversando é para uma cidade de 5 mil habitantes, com provedor local lá. Então, sem sombra de dúvida, isso está avançando no Brasil, mas ainda tem muita quilometragem para a gente extinguir e fazer com que esse mercado fique satisfeito. Acho que tem muitos anos aí. E respondendo a segunda pergunta do 5G com Wi-Fi. O que a gente entende? Inclusive, lá fora já existe essa integração. Lá fora, a Aruba vende um serviço que a gente chama de 5G privado. Aqui no Brasil ainda não chegou. Primeiro tem que chegar o 5G, depois que chegar o 5G, a gente consegue chegar o 5G privado. E por que a gente tem essas duas frentes aí? Porque, na realidade, cada tecnologia tem um benefício. Tem um benefício e tem um malefício. Se a gente for pensar em Wi-Fi, Wi-Fi, e aí a gente tem o Wi-Fi 6, que hoje é a realidade, né? Essa própria linha de Instantom. Eu já tenho um produto de Wi-Fi, que é o AP22. E, dando um spoiler aí, mais de um mês, a gente vai ter o AP25. Esse produto já foi homologado na Anatel, mas ainda não foi lançado no Brasil. Mas vai ser lançado daqui a um mês, né? Que é uma solução mais pesada também de Wi-Fi 6 para o mercado SMB. Então, eu vou ter uma antena pequena e vou ter uma antena para colocar lá na praça de alimentação de um shopping, né? Porque vai ter lá milhares de pessoas passando, né? Então, nesse mercado de Wi-Fi, que pode ser o 6 ou o 6E, que ainda está vindo aí, né? Ele é um mercado que é muito, digamos assim, para o ambiente indoor, né? Então, ele fura a parede, o sinal fura a parede bem. Você fazendo a instalação correta, coloca no teto, ele amplifica, né? Como se fosse ondas de água, onde você joga uma pedrinha lá no lago. Ele vai amplificando aquilo para baixo do prédio. Então, para o ambiente interno, o custo do Wi-Fi, ele é mais barato do que se eu tivesse que colocar, por exemplo, uma estação rádio base 5G ali para atender, porque a gente sabe que o 5G, o alcance, a frequência é alta, o alcance é curto, tem que ter muito mais antena, né? Então, o Wi-Fi, ele está preparado para o ambiente indoor, né? Já o 5G, ele está preparado para o ambiente outdoor, né? Então, por exemplo, eu vou precisar colocar um sinal e esse sinal é para colocar em áreas, grandes áreas abertas, né? Um pasto, uma área de plantação, né? Que o Wi-Fi poderia ser coberto com Wi-Fi, mas aí vai ficar mais caro. Aí, nesse caso, então, a gente entende que o 5G para esses ambientes externos é melhor, né? E voltando naquela solução lá que eu tinha falado, que a gente tem o 5G privado, né? O 5G privado, nada mais, nada menos, é que você aproveitar o melhor dos dois, né? Então, você vai ter um sistema que você vai integrar o 5G, no caso dos Estados Unidos, lá, o 5G da Verizon, né? Com a rede da Aruba. E existe, digamos assim, uma mudança de tecnologia totalmente transparente. Então, você, por exemplo, está na rua, está no seu carro, está ligado no 5G, está falando com uma pessoa, está assistindo Netflix, aí você entra para dentro de um prédio, pum, ele já chaveia aquilo para o Wi-Fi, sem interrupção de serviço, né? Essa é a grande chacada, que você conseguir usufruir do melhor de cada ambiente em uma única tecnologia, sem sequer saber que aquilo mudou, né? Porque eu sempre brinco e digo o seguinte, se a pessoa está falando do Wi-Fi, ela está falando mal, porque o troço não está funcionando, né? O melhor Wi-Fi é aquele que você usa sem saber que está usando. Você está satisfeito da vida, está usando ali e está atendendo as expectativas. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.